O ar aí daqui a um pouco já vai aparecer no Facebook, Pedro Paulo. Daqui a um pouco eu estou vendo aqui, você pode compartilhar, entrar na minha página aí e compartilhar com os teus amigos. Quero ver aqui como é que... Porque ele demora um pouco, né? É assim mesmo, ao vivo tem esses problemas, entendeu? Ao vivo não é fácil, não. Nós já estamos no ar. Só que ao vivo fica um pouco mais complicado. E o sinal da internet também tem que estar legal. A minha página. Vamos ver se já... Estamos no ar aí. Deixa eu pôr aqui para o meu público, que ontem eu deixei no privado. Aê, pessoal, legal. Estamos aí no Facebook, se quiser entrar na minha página. E compartilhar aí, fique tranquilo. Vamos ver aqui. Agora, Maria Helena já entrou ali. Vamos ver aqui como é que nós vamos fazer. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui os assuntos. Então... Deixa eu ver se não está... Vamos ver se não está... E... Você... Vamos ver se não está... Qual momento, Gair? O que é que nós vamos fazer? E... Legal. E aqui... Olá, pessoal. Boa noite. E... Depois de uma surra levada aqui da tecnologia, nós vamos começar o programa. Estamos iniciando mais um programa, o Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que ele é realizado do município de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, quinta-feira, dia 6 de março de 2020, são exatamente 19 horas e 36 minutos. E na pauta de hoje, deixa eu ver aqui, nós vamos falar sobre os ataques às jornalistas, às mulheres jornalistas e também à deputada Gleice Hoffman e sua filha. Pré-candidatos ou pré-candidaturas à Prefeitura de Curitiba. E eu sempre digo que o espaço é aberto e é democrático. Participe com perguntas, com sugestões, com observações. E para comentar sobre esses assuntos, direto de Curitiba está o professor e ex-vereador Pedro Paulo. Boa noite, Pedro Paulo. Tudo bem por aí? Como está o ar aí na capital dos paranaenses? Olha, é parecido com o ar aí de Pinhais. Aquela mudança constante, mas estamos bem. Então, queria primeiro cumprimentar você, Chicão, parabenizar pelo sucesso desse programa. Já estive aí, já tive a oportunidade de conversarmos há uns dois anos atrás. Isso, aqui no estúdio. E para mim foi uma alegria poder compartilhar algumas opiniões, ouvir também os ouvintes. Então, parabenizar você. E nada mais importante como, neste momento, a gente voltar a debater a realidade que nós estamos vivendo. não apenas aqui, no nosso estado e na nossa cidade, mas também do país e, quiçá, do mundo, porque os tempos são especiais. E isso exige reflexão. Legal, legal, Pedro Paulo. Pedro Paulo, seguinte, você veja só, há poucos dias atrás, três mulheres sofreram, jornalistas sofreram ataques misóginos, podemos dizer assim, alguns dias atrás. Uma, um pouco antes até. Vera Magalhães, por exemplo, hoje na TV Cultura, e ela escreve para a Folha de São Paulo, salvo engano meu, Bolsonaro disse que ela queria, numa briga, ela queria dar o furo a qualquer preço para conseguir informações, e dava risada ao presidente da república. Mirela, então, algum tempo atrás, foi alvo de bolsonaristas, que, divulgando, que eles divulgaram uma imagem dela, da Rede Globo, e que tinha data do fichamento, que ela foi presa e torturada, inclusive na ditadura militar, e eles escreveram assim, presa assaltante de banco, portando um revólver calibre .38. Essa é a Bíblia Leitão. Afirma o texto com fotos da jornalista na época. Tudo isso, você veja só. Patrícia Campos Melo, se eu não me engano, é da... do Estadão. Não tenho certeza. Bem, jornalista, durante a CPI das fake news, feita pelo ex-funcionário da IACOMS, Hans Lever do Rio Nascimento, de que ela teria feito insinuações sexuais para conseguir informações para uma reportagem e tal. Ele falou lá na CPI das fake news, que, aliás, está dando um pepino danado para a família Bolsonaro aí, né? Os ataques aos jornalistas partiram de apoiadores de Bolsonaro e do próprio presidente. Qual a avaliação sobre esses lamentáveis fatos que você teria a fazer, Pedro Paulo? E, antes de tudo, quero agradecer você ter aceitado o convite para participar dessa live aí. Não, para mim vai ser sempre uma alegria, Chicão, poder compartilhar algumas opiniões. E, num momento, como eu disse no início, bastante especial, e por que não dizer bastante lamentável da política nacional? Porque o xingamento, o desrespeito, parece que virou regra praticada por aqueles que deveriam ser exemplos. E, olha, que eu tive, por 12 anos, a oportunidade de exercer um cargo eletivo. E o meu cuidado era extremo, com palavras, com afirmações, porque eu sei que o agente público acaba sendo um espelho, um modelo, na verdade, para muita gente. E eu tomava todo esse cuidado do que nós não estamos percebendo agora. Você dizia aí, do ataque a jornalistas, que, de uma forma geral, são importantes no processo democrático, porque ajudam na fiscalização, porque dão as suas opiniões, porque ajudam na fiscalização, mas há um ataque evidente à liberdade de expressão e à livre imprensa, o que é lamentável, o que é um retrocesso. Para nós, um país que veio de um processo de ditadura, onde a liberdade era reprimida, conquistamos um processo de redemocratização, e já elegendo o parlamento, elegendo presidentes, prefeitos, governadores, é lamentável que nós tenhamos hoje a figura de um presidente que passa por cima da liberdade das pessoas. Isso para não falar de outras políticas que nós podemos comentar um pouco depois, mas isso é muito grave, porque isso põe em risco a democracia, a democracia na qual é fundamental a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Só regimes de ditadura autoritários é que perseguiram, que incendiaram e que fecharam veículos de informação. A nossa sorte, de um lado, é que hoje nós temos instrumentos como esse que você tem, que é de divulgar e de debater ideias, que é de contrapor as posições oficiais, o que nós não tínhamos há um tempo atrás. Nós vivíamos uma dependência de uma mídia tradicional, da televisão, dos grandes jornais que também tinham seus interesses. Ao mesmo tempo que nós temos esses instrumentos, a própria internet e as redes sociais estão sendo usadas de forma maléfica pelo bolsonarismo. Informações falsas, mentiras, o que nós vemos no dia a dia. Infelizmente, hoje, inclusive, eu vindo de volta do trabalho, escutava que o ministro da Educação, aquele que escreve... Vai entrar. É, o que escreve com dificuldade, algumas palavras, criou mais um problema. Ele divulgou que a distribuição de livros didáticos que várias cidades estão fazendo é do governo federal, sendo que os recursos que foram empregados para a distribuição de material didático nas escolas, e aí foi citado o exemplo de Fortaleza, são exclusivamente dos municípios. O governo federal, a única coisa que ele fez foi organizar o processo solicitatório de compra desse material, mas todo o recurso era do orçamento dos municípios. E o mais grave, Chicão, além de ele mentir... O Roberto Requião está curtindo o nosso vídeo, viu? Um abraço, senador. Um abraço, senador Requião. Vamos falar do senhor hoje aqui também nessa live. É uma figura importante do Paraná e do país. Um grande abraço, senador. Então, além de ele mentir na exposição dessa informação, o processo solicitatório, que foi a única coisa que o governo federal fez, ainda manchou o processo porque se utilizou uma empresa denunciada em processos anteriores. Então, nós temos um momento excepcional. O que nós não podemos aceitar é que a mentira seja aceita ou seja legalizada nesse país. Porque nós vivemos um governo de mentira, de distorção da verdade. E isso, nós temos que refletir, até porque a democracia depende disso, depende da nossa fiscalização, do nosso acompanhamento, enfim. E, infelizmente, o momento é perigoso do ponto de vista do sistema democrático que tanto prezamos. Ok. Quero mandar um abraço aqui para o Evandro Martini, que está nos assistindo lá da Itália. E amanhã eu vou entrevistá-lo aqui no programa. já estamos... Era para a gente ter feito uma live hoje durante o dia, mas eu tive alguns compromissos e não pude... Uns compromissos de trabalho aqui e eu não pude fazer. Mas amanhã já estamos combinados e pelas 10 horas da manhã eu vou fazer uma live com o Evandro Martini para ele falar da Itália um pouco lá. Esses dias fizemos uma live com ele, mas eu estava apanhando aqui nesse novo... Nessa nova formatação do programa e eu não consegui fazer a captura de tela. Mas é legal. Então, tem mais gente aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou fechar. Pedro Paulo. Como eu te falei, o ex-governador, ex-senador que eu estava curtindo é uma grande alegria. A gente fica bastante lisonjeado com a personalidade dessa envergadura simples, uma pessoa simples, inteligente, uma pessoa combativa que o Brasil sente a falta. As pessoas conscientes de consciência sentem a falta dele no Senado hoje. Mas eu queria falar um pouco sobre esse lance dos ataques, liberdade de expressão e tudo. Claro, a liberdade de expressão é válida. Ela tem que existir, mas tem que existir antes de tudo a responsabilidade e o respeito às pessoas. Não é porque temos liberdade de expressão que eu vou xingar todo mundo, que eu vou poder xingar, que eu vou poder manchar a vida de pessoas. Não é verdade? Então, é por aí, é assim que, ao menos, eu penso assim, sabe? Pedro Paulo, há poucos dias, também, a deputada Gleice Hoffman, do PT, do Paraná, e sua filha de apenas 14 anos sofreram, também, virulentos ataques verbais de um casal e alguns hóspedes lá no Rio de Janeiro. Como a situação, a situação estava avançando para o pior, no ataque físico, Gleice não teve, ela não teve outra saída senão enfrentar aqueles violentos desafetos. E os agressores tiveram, depois, um apoio pelas redes sociais de duas deputadas do PSL que postaram em redes sociais palavras de incentivo, textos de incentivo e ataques à Gleice Hoffman, que, aliás, por conta disso, a deputada Gleice Hoffman denunciou no STF as duas deputadas. O primeiro, no Twitter, que me parece que depois ela apagou alguma coisa assim, a Carla Zambelli. A Carla Zambelli, do PSL, em seu Twitter, disse, eu, deputada Carla Zambelli, não tenho o hábito de aplaudir atitudes de intimidação como esta, principalmente quando estão em menor quantidade, mas ela fala mais embaixo, mas, neste caso, bato palma para os cidadãos, pois vejo como intolerância, é a lei do retorno, os tempos são, pois não vejo como intolerância, aliás, ela fala, pois vejo como intolerância, é a lei do retorno, os tempos são outros. daí a deputada Bia Kicis, do PSL, do Distrito Federal, falou o seguinte, perdoe-me por invadir o domingo de vocês como uma visão dos infernos, mas tinha que compartilhar com vocês a amante mais querida do Brasil, recebendo o amor que ela merece. E no final, ela não sabe e solta o nome que ela não consegue esquecer. Você vê, duas deputadas. E eu pergunto, Pedro Paulo, ser como pai de família, como professor, como ex-vereador, como cidadão, isso preocupa até que ponto? Gleisi fez bem em enfrentar esse desafeto ou não, né? E, por fim, o que você espera do STF em relação às duas deputadas denunciadas por esses ataques? O que nós esperamos é que aqueles órgãos que são responsáveis pelo controle no sistema democrático, o controle do executivo é feito pelo legislativo e também é feito pelo judiciário, e que eles cumpram a missão. Acho difícil, pelo que nós temos visto, que os absurdos também não partem só do executivo. o legislativo também, você citou aí duas deputadas e elas não estão sozinhas lá no Congresso Nacional nessa orquestração de um discurso de ódio contra os opositores e também no sistema judiciário nós temos problemas. Vou levantar só e der um pouquinho mais o meu som aqui. Pode continuar, tranquilo. Mas é flagrante que nós temos hoje uma situação em que direitos constitucionais não estão sendo respeitados, em que autoridades que deveriam dar o exemplo fazem o contrário, e isso dá margem para absurdos que nós vemos no dia a dia, e são todos os dias, de violência mais variadas, tanto verbais quanto físicas, e uma relação perigosa de agentes públicos com o crime, o crime organizado. Isso que é mais sério ainda, as suspeitas que se levantam hoje a respeito de agentes públicos, inclusive da família do próprio presidente, a relação que ele tem com o crime organizado, com milícias, as supostas ligações devem ser apuradas, e é o sistema judiciário, é o Ministério Público que se mostrou tão disposto em fiscalizar alguns, deveria agir de forma isonômica, o que nós não percebemos, infelizmente, no dia a dia. Então, e nós temos que mostrar a nossa indignação, nós não podemos aceitar que o mal se normalize, que o mal, que o xingamento, que o desrespeito seja naturalizado, nós temos que agir com indignação, isso de todas as partes, a despeito das ideologias, das diversas ideologias, as autoridades, os cidadãos, eles devem ser respeitados. E nós temos aí, eu falo aqui do presidente, mas eu poderia falar também do ministro da Economia, o deboche que ele fez em relação a domésticas, são tantos os devaneios e os absurdos que a gente acaba ficando, focando nos absurdos. Nós temos que estar discutindo o que nós queremos desse país. Qual a política para gerar emprego, para revigorar a economia, para melhorar a qualidade da educação? O que nós estamos fazendo? Nós estamos, às vezes, desviados a discutir absurdos praticados por esses que deveriam estar resolvendo os problemas do país e não estão. nem resolvendo porque não estão enfrentando. Ok. Legal. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quem está aqui. Maria Helena, Antônio Florenço, Valquíria Carvalho. Tem aqui também o Evandro Martini, que eu já falei. O Guilherme Schauping, é um advogado aqui de Pinhais, que eu entrevistei esses dias atrás aqui também. Ele veio aqui no programa. Guilherme Schauping Santos, parabéns a você e ao Pedro Paulo Chicão. O PCdoB de Pinhais também pensa assim como você. O respeito sempre deve prevalecer. Um abraço do Guilherme. Temas muito interessantes que você vem abordando ultimamente. Ainda mais nesse ano que ganha ainda que ganha ainda mais relevância que temos eleições municipais. Obrigado pela consideração, Guilherme. Muito obrigado mesmo. E esse programa aqui realmente a intenção é a gente poder levar as informações para as pessoas, para que reflitam as colocações dos nossos candidatos, dos nossos convidados aqui. Para quem está chegando agora e tal, eu estou aqui conversando com o ex-vereador de Curitiba, Pedro Paulo, que também é professor da rede municipal, não é, Pedro Paulo? É, na rede municipal. Eu, professor da rede mundial. E esse ex-vereador também já de Curitiba, foi líder também já do prefeito Gustavo Fruito em uma época. E está aí o Pedro Paulo. Então, vamos aqui ver mais um... Vamos pulando para cá. Pedro Paulo, agora nós vamos entrar aí na Seara, que é a tua Seara, né, muito legal, aquela que você adora mesmo, que é a política, e a política curitibana, né, da capital do Paraná. Alguns partidos, Pedro Paulo, já lançaram nomes de suas pré-candidaturas majoritárias, né, a prefeitura aí de Curitiba. É, claro, todos querendo o lugar de quem? Rafael Greca, que é um candidato natural, né? Por exemplo, o Ney Lebrevaux, do PSD, delegado Franciscini, o Podemos lançou hoje o nome da Carol Arnes Arruda, né, que ela é filha do senador Flávio Arnes, da Rede, o Luizão Goulart, que é do PRD, o ex-prefeito de Pinhais, também, agora é o Republicanos, né, o partido agora é chamado Republicanos, como alguns outros partidos mudaram a nomenclatura ali para ficar mais legal e tal, né? E também especula-se nomes como de Roberto Requião para disputar a prefeitura e também de Jaime Lerne. O que você teria a dizer desses nomes aí e principalmente de Roberto Requião e Jaime Lerne? Olha, Jaime Lerne eu estou ouvindo agora, não via, bom, a especulação acho que... É, especulação, vi hoje. É, então, vi inclusive hoje uma notícia de que o senador Requião está reafirmando a pré-candidatura, o que eu acho muito bom, porque ele traz conteúdo para o debate, alguém que já administrou a cidade e o Estado, né, conhece muito bem a cidade e muito mais as prioridades sociais que deveriam ter a cidade, então, seria uma alegria grande tê-lo como candidato, além da conhecida competência que tem, do conhecimento que tem no debate com os adversários, né, e acrescentaria aí na tua relação também uma pré-candidatura do PT. Isso que eu vou perguntar para a frente. Isso, então, nós provavelmente teremos uma... apresentaremos um pré-candidato temos alguns nomes já cogitados, mas ainda numa definição que virá na sequência, né, já daqui a pouco antecipo para você. Agora, em relação a essas candidaturas, o que é que... Esses dias eu, inclusive, fiz uma provocação pelo Facebook, porque as pessoas falam muito de asfalto, as pessoas falam muito da aparência da cidade, e nós também estamos deixando de refletir sobre as questões sociais, as políticas sociais. O que é que nós tivemos de avanço, por exemplo, na área da saúde em Curitiba? Os especialistas estão atendendo com mais rapidez, a consulta é feita pela internet, de acordo com aquilo que foi cometido, as unidades de saúde atendem mais, em mais tempo, são em número maior, as equipes de saúde da família, transporte coletivo, a nossa tarifa é uma das mais baratas, como já foi, o transporte melhorou a qualidade, então, essa reflexão é que nós estamos fazendo hoje, e eu, como professor municipal, é inevitável que eu também faça um questionamento a respeito da educação no município, os profissionais estão sendo respeitados, são valorizados, as escolas estão bem cuidadas, enfim, essa reflexão que nós fazemos aqui, faz de forma crítica a atual gestão da cidade de Curitiba do prefeito Rafael Greco. Ok, é a seguinte, a pergunta que vinha a sequência, o PT pretende lançar uma candidatura, um pré-candidato, quando que ele pretende lançar a pré-candidatura à prefeitura de Curitiba, ou se o PT vai apoiar alguém em uma eventual coligação, se tem algum nome, se for lançar a candidatura própria, qual o nome que estaria despontando aí no PT hoje? Olha, eu, assim, não falo em nome do partido, sou filiado ao partido, já fui presidente do PT aqui em Curitiba, hoje não falo em nome do partido, vou expressar minha opinião aqui. Acho que aquilo que nós defendemos de cidade, uma cidade democrática, participativa, que invista nas questões sociais, nas políticas sociais, nós estaríamos bem representados como a candidatura do senador Roberto Requião. Acho, inclusive, há uma simpatia muito grande dentro do PT, a trajetória do senador, e arrisco dizer que se ele fosse candidato, o PT poderia até apoiá-lo. Não sendo dessa forma, o PT vai apresentar, deve apresentar uma pré-candidatura, hoje nós temos alguns nomes sendo ventilados, e eu, particularmente, apostaria no nome do ex-deputado federal Ângelo Vaione, que é uma reflexão que está sendo feita hoje, é apenas uma opinião minha e de outros companheiros, mas acho que ele poderia também representar, liderar essa, uma campanha nossa, no momento como esse, em que a cidade tem que rediscutir aquilo que nós queremos do ponto de vista de políticas públicas, e de cidade democrática. Então, nós não temos uma definição ainda, o PT deve estar discutindo agora, até o final de março, um posicionamento a respeito disso. Você sabe que no PT, se mais de um candidato pretenderem a indicação, como nós já fizemos anteriormente, nós teremos prévia, uma escolha em que os filiados do partido fazem pelo voto direto, uma disputa interna. É a democracia interna. Mas teríamos outros nomes além do deputado Ângelo Vaione. Ah, legal. bacana a explanação. O Dércio Maicote, boa noite, boa noite, Dércio. Obrigado pela presença aí. Aí o pessoal que está nos acompanhando aí, dê uns like na nossa live aí, compartilhe com os amigos de vocês aí, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, e principalmente, evidentemente, as colocações dos nossos convidados aqui do programa. Deixa eu ver aqui. Pedro Paulo, você estava falando que provavelmente posso fazer uma parceria com o Roberto Riquião, se caso o senador for mesmo sair candidato a ser prefeito de Curitiba e tal. Mas o senador Roberto Riquião, dias atrás, ele falou que ele estava cansado do MDB, do MDB velho de guerra, ele queria ver agora o MDB velho de guerra, mas desde o MDB que está aí, ele disse que estaria cansado. E eu li também aí na internet, algum livro, onde, que o João Arruda, que é o presidente municipal, do PMDB aí de Curitiba, parece que estaria se aproximando, não sei se é especulação ou o quê, que estaria se aproximando do Franciscini, então, ele prevou. Não sei se isso procede ou não, talvez, diria que não é impossível isso estar acontecendo. Até porque o MDB, nós conhecemos o MDB, como disse você, referência de guerra, desde a década de 80, e há muito tempo o MDB no Paraná, sob a liderança do senador Roberto Requião, é progressista, é comprometido com as causas sociais, e é muito diferente de outros MDBs do Brasil afora. Então, eu até compreendo que o senador Requião pode não estar, nesse momento, pode não se sentir confortável dentro do MDB, e ele teria, acredito, portas abertas em partidos, outros partidos, que o abrigariam pelo histórico dele, pela importância que ele tem no Estado Paraná e em Curitiba. Então, imagino que isso possa estar passando pela cabeça dele. Pedro Paulo, vou fazer aqui uma pergunta a propósito. qual a sua avaliação em relação à gestão do prefeito Rafael Greca, que se elegeu pelo PMN e hoje está no DEM? Qual a avaliação que você faz da gestão Greca? Olha, é uma pergunta bem importante e, ao mesmo tempo, exigiria algum tempo para a gente discutir algumas áreas específicas. Falei aqui das políticas sociais, do ponto de vista da participação das pessoas, acho que tivemos um retrocesso. Você deve ter acompanhado, Chicão, que há um tempo atrás, no ano passado, a prefeitura organizou a eleição do Conselho Tutelar em Curitiba. Perfeito. Você tem acompanhado os problemas que essa eleição do Conselho Tutelar teve. Uma simples eleição de, enfim, 200 candidatos, não lembro exatamente, mas que, do começo ao fim, foi problemática. Lógico que a responsabilidade em organizar a eleição era do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, do qual a prefeitura é parte, tem a metade, mas achei de uma incompetência gigantesca o processo eleitoral do Conselho Tutelar. A eleição, prazos não foram respeitados, uma eleição foi cancelada, o processo de fiscalização foi complicado, então teve prejuízo. Então, acho que isso talvez simbolize um pouco do que nós vivemos hoje, um retrocesso no que diz respeito à participação popular. Como é que as pessoas participam hoje das decisões da prefeitura? Acho que naquilo que nós defendemos como uma cidade democrática deixa muito a desejar. E isso é do perfil do prefeito Rafael Greco. ele tem uma compreensão diferente do que nós temos, de que um gestor público ele deve ouvir as pessoas, ele deve respeitar as pessoas, dialogar diretamente com as pessoas. O que nós fizemos por algum tempo aí na gestão anterior com o deputado Gustavo Frutti. Lógico que as situações elas são variadas porque escutar a população não significa poder fazer tudo, mas significa respeitar. respeitar. Nas políticas sociais, o que eu dizia, nós temos que avaliar. Eu acho muito pouco você investir parte dos recursos que... Não é muito pouco, eu acho que também é um retrocesso, você investir recursos que deveriam ser destinados à valorização dos profissionais de educação e servidores públicos para asfalto, que é o que nós vemos hoje de forma muito notória, recapagem de estradas, de ruas. Asfaltos novos eu tenho visto muito pouco, porque aí exige mais recursos até para você tirar o saibro e implantar um asfalto com base, é muito mais caro. Então, o que nós temos visto é um processo de recapiamento das avenidas que é notório, mas que não resolve muitos problemas, às vezes até grave. não ter cortando aí, só pegando um gancho isso que você falou. Aqui em Pinhais, eu moro aqui, fronteira aqui com o bairro alto, então a gente sempre está indo ali também e tal. Meu Deus do céu! Aquele bairro alto ali, uma ou duas ruas principais, umas ruas ali principais estão asfaltadas, mas o resto, as ruas que cortam, as principais... As cidades, né? Você está de carro para você estar de carroça. E se você andar eu ando bastante ali, que eu sempre... Eu ando... Faço minhas caminhadas de seis, sete, cinco quilômetros, três, quatro vezes por semana, mas ali é uma... Parece que os buracos ficam de boca para... Como é que eu digo? De bunda para cima. Em vez de um buraco ficar assim, eles enchem de... de piche lá, de asfalto, e deixam um calor. Só isso eu queria... E tem outros parques de Curitiba assim também. Aquela pavimentação antiga, com o tempo, ela vai se degradando e os remendos, eles vão... degradando ao ponto que aquilo tem que ser reformado. Agora, eu falo até de ruas que não têm nem esse anteponte, que são de saiba. Poucas ruas receberam pavimentação nova. Uma boa parte do que está sendo feito das ruas principais é a recapagem, que é mais rápida. Exatamente. E até mais barato em relação à implantação. Isso também não quer dizer que não seja importante. Com certeza que são importantes. E eu, até por experiência própria, acompanhei alguns processos desses, de implantação de asfalto, que as pessoas, na sequência do asfalto novo, reclamavam que a velocidade dos automóveis aumentava, enfim, que isso trazia riscos. E nós tivemos em Curitiba um aumento de acidentes nesses últimos anos. Então, de um lado, é importante, mas aumenta a responsabilidade da prefeitura em fiscalizar a segurança no trânsito. Então, agora, e na área da saúde? E na área da educação? E na segurança? Qual é o papel da Guarda Municipal para melhorar? Não a nossa sensação de segurança. A segurança é de fato. Segurança. Não adianta se sentir seguro, você tem que estar seguro. Aí, eu acho que é esta avaliação que nós temos que fazer e a atual gestão, na minha opinião, está muito aquém daquilo que nós precisamos para garantir que a cidade seja melhor para a maioria, para todos. Legal. Bacana a tua explicação aí. Você, afinal, é morador, ex-vereador, professor, você roda bastante Curitiba. Então, Chicão, eu queria complementar num quesito que foi muito debatido na eleição anterior, na última eleição municipal. 2016. Educação infantil. Eu lembro, hoje, o atual prefeito indo na esquina de uma das creches, abraçando a mãe que estava por ali e dizendo que as creches seriam garantidas às crianças e tal e tal. É preciso fazer essa avaliação. Na semana passada, eu fui procurado por uma mãe desesperada porque não conseguia ir em creche, tendo uma situação muito grave na família. Um pai doente com um problema sério, neurológico, inclusive, que ficava cuidando daquela criança. E creche não é só para cuidar da criança, é um direito da criança. Então, essa mãe, ela foi atendida, para a minha alegria, e para ela, para a família, por uma intervenção do Conselho Tutelar, que exigiu a vaga e essa vaga foi garantida em um dos conselhos aqui da cidade. Mas isso mostra o quê? Que nós temos prédios, porque a gestão anterior construiu novas creches, mas que não estão a pleno vapor ainda, que são muitas crianças fora de creche. Tem prédio, mas não tem jeito para trabalhar no prédio. Tem o prédio, mas não põe as pessoas para trabalhar, você põe, colocam poucas pessoas para atender as necessidades da população. Exatamente. Nós temos aqui na rede municipal, Luizão, eu sou professor da rede municipal, no Fundamental 2, que é do sexto ao nono ano. Na prefeitura tem algumas escolas ainda, do sexto ao nono. E a gestão greca, apesar de ter prometido que não mexeria na quantidade de vagas, não fecharia turmas, manteria o sexto ao nono, começou a esvaziar as escolas do sexto ao nono. Eu trabalho hoje para o Caíque do Bairro Novo. O Caíque do Bairro Novo não está fazendo matrícula para o sexto ano. É uma escola, para você ter uma ideia, em 2002, essa escola tinha 3 mil alunos. Ela tem hoje pouco mais de mil alunos. Uma escola vazia. porque a política do atual prefeito é entregar o sexto ao nono ano para o Estado, porque é uma obrigação do Estado. Mas o que não corresponde é a promessa que foi feita. A rede municipal, em Curitiba, até por ser menor, tem um controle mais severo, tem uma qualidade diferenciada, mas estamos perdendo. isso para não falar do plano de cargos e carreira dos professores e dos profissionais do magistério, que foi por água abaixo. Foi, na definição do prefeito Greco, ele foi congelado por dois anos. Então, eu acho que congelado por dois anos é perdido por dois anos. Então, essa é uma outra luta que nós temos que fazer. A educação, ela não é para o futuro, ela é para o presente e é para o futuro. Agora, se nós no presente, não lidamos bem com a educação, o que nós teremos no futuro? Menos qualidade, menos profissionais habilitados. Todos nós passamos por professores, todos nós, desde o profissional da construção civil até o engenheiro, enfim, todos. Nós precisamos é valorizar na prática os professores e, infelizmente, nós estamos longe disso. Ok. O Vinícius Martins entrou também, um abraço para você. Vinícius, obrigado pela tua presença, pelo prestigiando o nosso programa. Pedro Paulo, você é pré-candidato a algum cargo eletivo em Curitiba? e qual a região que você mais atua? Ah, sim, olha. É. Quando a gente discute de vereador, é meio que automático, as pessoas perguntam que bairro você é e tal. Eu nasci e me criei no bairro Pinheirinho, numa vila chamada Jardim Peratini. E comecei a minha militância comunitária nesse bairro. Depois eu fui para a Câmara, muito tempo depois, é claro, porque quando eu comecei a militância comunitária, eu nem imaginava que um dia eu chegasse a ser candidato. Mas, a partir desse engajamento, eu me filiei em um partido, ao PT, continuei atuando na comunidade e, a partir dali, comecei a fazer política. Depois fui para a Câmara e a abrangência da atuação se ampliou. O vereador acaba, até por obrigação dele, atendendo toda a cidade. Mas o meu foco de atuação é região sul de Curitiba. Tenho relação na cidade toda, mas a minha presença, a atuação mais forte é aqui na região sul. Agora, bandeiras como essa da educação, da saúde, envolvem toda a cidade. E eu imagino, enfim, defendo que nós temos que resgatar a participação nessas áreas, que são vitais para todos, e em todas as regiões da cidade. Então, estou apresentando o meu nome, alguns companheiros me procuraram, o próprio partido me procurou para que eu me apresentasse como pré-candidato. Estou julgando, estou conversando, porque a candidatura não é um processo muito complicado, não é difícil ser candidato, mas eu preciso ouvir as pessoas, preciso ter uma rede, preciso ouvir demandas. E esse tempo que eu saí da Câmara e voltei para a sala de aula, também tive surpresas, conheci mais a problemática, mais ainda os problemas que afetam a educação no município de Curitiba. Então, o nosso nome está sendo debatido aqui, Chicão, e se tudo correr bem, nós apresentaremos lá no momento certo a candidatura. No momento, estamos trabalhando ainda para isso, para viabilizar a candidatura. Legal. Pedro Paulo, nós estamos chegando ao fim do programa, estamos com 41 minutos, dá para ver mais? Tudo bem? Mas eu deixo aqui um espaço para você fazer suas considerações finais, falar sobre algum assunto que você gostaria que eu tivesse abordado e que eu não abordei. Fique à vontade, por favor. É com você. É tanta coisa e o tempo é muito curto sempre, para a gente conversar. Mas fica tranquilo. Depois eu vou acompanhar, inclusive, a repercussão, os comentários, as críticas e tal, porque se há uma coisa que eu aprendi, como você, Chicão, é ouvir as críticas, respeitar as críticas, contanto que elas tenham aquele limite ético, sem xingamento, porque a pessoa que xinga não quer o debate. mas vou ficar atento depois na repercussão. E eu estava falando para você que depois de um tempo na Câmara, eu fiquei por 12 anos aqui na Câmara, não foi um tempo contínuo, teve alguns intervalos, fiquei oito anos contínuos na Câmara e depois disso, alguns me falavam assim, Pedro, você, vereador, nunca mais vai deixar de ser profissional da política. Eu não entendia um pouco aquele comentário, mas qual o profissional da política, mas a política não é uma profissão, a política é só um cargo que você exerce, se for eleito. Não, você não vai ser esquecido, você vai acabar trabalhando no governo e tal, e eu, a partir de 2007, tomei como uma opção minha, eu quero voltar a lecionar, eu quero voltar para a minha profissão. E, além disso, para complementar essa minha atividade, eu sou super feliz fazendo a educação, sendo professor, voltei a estudar também, Chicão, e estou estudando um tema, um tema que hoje é muito falado, que é discurso de ódio, a partir da Segunda Guerra Mundial. O que nós vivemos naquele processo de Segunda Guerra Mundial, que é o Holocausto, ou seja, a matança de judeus, de homossexuais, de ciganos, de comunistas, socialistas, e o que nós estamos vivendo hoje? Estou trabalhando para criar um material para que se estude com mais profundidade esse assunto em sala de aula. Estou super feliz. Então, faço mestrado hoje na Universidade Federal e quero, ao final do, meados do ano que vem, apresentar a dissertação. Estou trabalhando para isso. Mas eu redescobri também nessa minha volta para a escola, novas demandas, companheiros que estão lá lutando por direitos, professores comprometidos com a educação, e quero fazer uma avaliação com esses companheiros, quero voltar a defender a educação com esses companheiros como uma das prioridades. Eu acho que não é só por ser professor, acho que todos deveriam se engajar nessa luta de tornar a educação uma prioridade, de fato, na política pública. Nós perdemos um pouco isso. E hoje, infelizmente, o ministro da Educação dá um testemunho, um contra-testemunho. Parece que inoba a área, despreza, dá um mau tempo, ataca professores, universidades. Então, acho que nós precisamos levantar a bandeira da educação e tem que ser a base. Qual o país que se desenvolveu sem a educação? Qual o país que conseguiu se desenvolver? Nenhum. Os países que hoje se desenvolvem mais se desenvolvem porque têm a base na educação. Então, acho que isso é a base para todos. E acho que isso demanda uma prioridade. Quero trabalhar, continuar vivendo nessa perspectiva de defender aquilo que é importante para a maioria. E acho que também se falar de educação não é só na escola que se faz educação. É na mídia, como um programa como o teu que permite o debate, as opiniões diferenciadas, o conhecimento. Então, é um conjunto de ações e de iniciativas que colaboram para que o nosso país melhore. Então, mais uma vez, parabéns, aí, Chicão, pela iniciativa tua e nem sempre eu posso ouvir o teu programa, mas procuro participar e torço para que você tenha vida longa nessa iniciativa. Legal, assim, espero. Eu agradeço muito, agradeço também a Ivanilda Franco Guimarães, que acabou de entrar também. E eu esqueci de compartilhar, de compartilhar, ficou só no meu página, esqueci de fazer os compartilhamentos, mas, mesmo assim, tem gente que não assiste agora, mas assiste depois, depois eu posto no blog ainda, na minha página principal do blog, por isso eu peço para você fazer de um jeito aí, que daí eu vou tirar a foto, vou printar para ir para o blog, ok? Legal, tranquilo, você vai tirar a foto... Não, aí é só você fazer um jeito aí, aí já dá. Valeu, um abraço, agradeço muito você ter aceitado o convite, um abraço para você aí, para toda a tua família, tá? E vamos em frente, e vamos encerrando por aqui o programa, dando um abraço a todo mundo, e a você, Pedro, um grande abraço e sucesso na tua empreitada aí. para nós todos, saúde e coragem.